Olá, eu sou o Batiston e esse aqui é o primeiro vídeo do Conversa com o Batiston. Vocês devem estar pensando, esse vídeo me parece com o do Zé Graff? Sim, parece, mas eu aposto que não vai ficar bom igual. Então vamos lá, preciso falar sobre o Rock in Rio, que foi um evento que marcou a história do Brasil, apesar de não ter sido tão bom. Afinal, tocaram mais bandas de axé do que de rock. Seria um axé em Rio ou um bosta em Rio? Claro, provavelmente Boston Rio, que não só a xé foi tocado e não só a música brasileira foi tocado. Por incrível que pareça, Claudia Leite foi melhor que Alton John. Mas, porém, a Globo não publicou isso, não fez a cobertura total do evento. Colocaram apenas compactos ao vivo entre astas, em horários totalmente fora de mão, sabe? Eles não pararam a programação pra poder colocar o vídeo. Ou, a gravação feita, afinal, não estava ao vivo nem metade do que eles colocavam. Enfim, eles fazem a cobertura total do Criança Esperança, mas não fazem do Rock in Rio. Por quê? E Criança Esperança com certeza tem alguma ligação com a Globo e com a mídia em geral. E o Rock in Rio não. Por quê? Porque o Rock in Rio é um evento onde tem muita música internacional e pouca brasileira. Que é uma das coisas que o João Gordo acabou se enfiando na cara da repórter. Que se fudeu ao entrevistado. Então, no show do Dia do Metal, eu acho que foi o melhor dia. Talvez o único dia que parecesse realmente com o Rock in Rio das antigos. Por quê? Porque teve muita banda boa, banda nacional, internacional, comunidades especiais e muito, assim, sabe? Foi muita energia. Eu acho que o povo que foi pra assistir Rock in Rio todos os dias queriam ver o Rock. E, talvez por uma jogada de marketing, todos os dias tinha um show de Rock. Pelo menos um. Bom, pra falar a verdade, o primeiro dia ele só não foi totalmente ruim. Porque teve dois shows de mulheres gostosas e eu assisti porque eu gosto muito delas. Não porque a música era boa. Também porque a música é boa, mas porque elas são muito gostosas. Foi a Katy Perry e a Ariana. Pra quem não sabe, as duas são do estilo... Eu mostro a minha bunda e vocês... São do estilo... Eu mostro a minha bunda e vocês ficam com o quezão. Bom, essa não é a única maneira de ser foda, de ser gostosa e de se achar. Mas, se elas querem fazer isso, eu não ligo de olhar pro toba dela. Continuando, Rock in Rio foi um evento que foi marcado por muito roubo e eventos estranhamente sobrenaturais. Como foi o caso dos evangélicos tentando exorcizar os metaleiros na entrada do evento. Provavelmente, eu espero que o 2013 seja melhor. Porque assim eu vou até de patinete pro Rock in Rio. Afinal, eu moro no interior de São Paulo e provavelmente ninguém vai querer me levar até lá. Continuando... Outro evento que eu queria falar aqui, ainda tá pra acontecer, mas parece que não vai ser tão bom quanto ano passado, foi o SWU. Ano passado, a classificação indicativa, se eu não me engano, era de 15 anos. Eu acho. Então, minha irmã, ela foi no evento. Ela falou que o evento em si foi bom, mas foi muito mal organizado. Provavelmente, desse ano vai ser muito pior, afinal, eles mudaram a arena, onde vai ser o show. Então, em Itu, era um lugar meio conhecido, um lugar mais organizado, mais harmônico. Agora, em Paulínia, ninguém nunca foi pra aquela merda de cidade. Ninguém vai saber chegar no evento pra assistir o show do P-Dog. Eu acho que vai ser um evento que, assim... O povo vai assistir muito pelo multishow, mas não vai direto no show assistir. Mas enfim, acho que as bandas contratadas por SWU foi melhor do que as do Rock in Rio. Inclusive, Guns N'Roses não tá mais foda faz 30 anos, caso a família Medina não saiba disso. Bom, continuando. Outro evento que eu queria falar muito, assim... Que não tem muito a ver com esses outros dois... É o show do Justin Bieber, que vai ser... Feita a cobertura total, ao vivo, no dia 12. Que é o Dia das Crianças. Apesar de que... Apenas as crianças mesmo vão assistir. Seria que ser só no Dia das Crianças. E o incrível é exatamente isso. O problema é que eles fizeram a cobertura ao vivo do Crianças Esperanças. Com reprise. Detalhe da reprise. Ninguém assiste nem o ao vivo, nem a reprise. Fizeram a cobertura total. Vamos fazer do Justin Bieber que também só as criancinhas vão assistir. E muito provavelmente, se tiver uma reprise, ninguém vai ver. Então, assim, eu acho que tá na hora da mídia perceber que o que a gente quer ver é coisa de qualidade. Não é coisa de massa. Muita gente curtia a Restart há três meses atrás e hoje não curte mais, entendeu? Não é uma coisa que vai te dar ibope, que vai te dar exibição. Não vai dar. E eu acho que tá errado isso. A gente tem que pensar melhor nessas coisas. Uma coisa também que eu tenho de raiva com a mídia... É que a mídia, ela escolhe a notícia que mais favorece ela. Quanto ao ibope, à exibição... E todo o marketing envolvido nessa bosta de televisão. Como foi o caso da morte da Amy Winehouse. Antes mesmo dela morrer, todo mundo já sabia que ela tinha morrido. Agora, na morte do Steve Jobs, que foi um cara que simplesmente revolucionou o que a gente conhece por tecnologia, ele só ficou sabendo praticamente depois de dez horas dele já ter se enterrado. Ou seja, acho que adianta a gente fazer depois um monte de homenagem, sendo que eles na verdade só repetem trechos que ele já falou, em discursos muito mais importantes do que os deles ao vivo. Assim, simplesmente por uma gafa, de ter deixado passar a morte com o cara mais importante do mundo atualmente. Aliás, era, né? Afinal, agora vai acabar sendo esquecido. Ninguém mais vai lembrar do Steve Jobs. Na verdade, ninguém lembrava que ele morrer. Minha mãe mesmo nunca tinha ouvido falar. E agora idolatra ele. Bom, mas, ó, continuando. Eu acho que, assim, a mídia tá bem porca, sabe? Tá uma coisa, assim, que eles procuram muito lucro e pouca informação. Acho que não tá muito certo isso. Uma coisa que eu tenho raiva também, assim, não relacionada à mídia, mas mais com a... Assim, com as multinacionais, com o governo e impostos, é que, tipo, a gente tá pagando um preço absurdamente caro por produtos bons. Então, Steve Jobs, eu posso ter certeza que ele não se orgulha de vender um iPhone por 1.800 reais no Brasil. Sendo que nos Estados Unidos, com 300 dólares, você compra um. Bom, o problema não é a fábrica da Apple, que é na China, ou muito menos, sei lá, porque eles querem cobrar preços absurdamente caros. Não é isso. O problema é que os nossos governantes estão cobrando um imposto muito, muito absurdamente alto. E, assim, eu acho que não é justo, a não ser que você seja do governo, você também vai concordar que não é justo. Você gosta mesmo de pagar 2 mil reais no Playstation 3, sendo que ele vale só 500? Já parou pra pensar nisso? Então, eu parei. E eu participei do manifesto Preciso Justo já. Que foi um manifesto muito divulgado há um tempo atrás e que eu acho que ainda tá ativo. Então, assim, eu vou pesquisar aqui no meu histórico de links e vou colocar na descrição o link pra vocês participarem. Eu acho que não vale a pena a gente ficar escutando o que os outros falam e não fazer porra nenhuma. Então, se você quiser participar, participar lá e ajuda, porque eu acho que isso aí vai ajudar pra caramba. Pode duvidar, mas eu acho que dá resultado sim, porque quem colocou aqueles filha da puta no poder foi a gente. A gente votou. Indiretamente ou não, foi a gente. Então, eu acho que tá na hora de a gente mudar essa coisa. Bom, se você gostou do vídeo, clica no joinha e no se inscrever. Porque assim você vai tá ajudando a gente a fazer mais vídeos e, sei lá, se sentir útil na sociedade. Afinal, eu acho que esse vídeo vai ser uma crítica ao mundo atual. Não vai ser uma coisa engraçada, não chega a ser o humor. Mas se você deu risada ou não, sei lá, ajuda aí. Publica se quiser publicar e valeu. Olha, se você curtiu, dá joinha mesmo, porque se tiver mais de 100, eu prometo que eu faço o segundo vídeo na mesma hora. Porque eu acho que assim, não é um vídeo tão muito criativo, porque na verdade eu tô copiando outros programas, já conheci. Mas é mais uma necessidade, porque minha câmera não tá aqui. Então é isso. Se você gostou, joinha. Se não gostou, joinha também. E valeu. Se você gostou, joinha também. Obrigado.